Plantios errados, olha isso aqui, eu desenterrando, a mulher não sabia o que estava acontecendo, isso aí é um colo de tronco de um pau-ferro. Nós abrimos em telhinho, tiramos o aterramento, tiramos as cordas que estavam aí amarrando que fizeram esse tipo de estrutura, que destruíram quase que a árvore. O jatobazeiro, que foi aquele que a gente falou, que a gente fez lá com o professor Demostras, é esse aqui o bichão, a foto já indica para a gente uma inclinação perigosa, fizemos outros tipos de avaliação, o Xandão foi lá em cima para ver, fizemos perfurações, alguns lugares estavam extremamente opos e com problemas, a tomografia mostrou isso, e depois da tomografia pronta, nós levamos isso, foi feito o laudo, licenciamento, e aprovaram um dos tratamentos que faz parte, que é a supressão, tinha que cortar, porque o risco era muito grande dela cair sobre casas e tudo mais. Esse aqui é um outro exercício muito bom, que é como você faz para cuidar da árvore antes de ocasionar o problema. É você administrar uma obra sem que essa obra atinja de forma séria e de forma contundente as raízes, o lugar que a árvore está. Então, a partir do momento que você toma esses cuidados, com certeza a árvore vai sobreviver àquilo que a gente fala que é o manejo do impacto de construções, que é um dos mais graves que a gente vê por aí de problemas que acontecem com árvores. Então, às vezes, isso aqui não precisa de remédio, você precisa evitar de que aconteça. Então, feita a avaliação de tudo aquilo que a gente viu, o teu diagnóstico visual e técnico, algumas análises laboratoriais, se você precisar, vão te indicar qual o manejo. As adequações nutricionais, descompactação dos solos, tratamentos dos filtros sanitários, tratamentos de lesões, poda, limpeza, condução. O desivitário é o nome que eu dou para desviar de fios. A gente sabe que o estresse é o que mais causa problemas para a árvore. A gente não vai direto para o bicho, a gente não vai controlar o inseto. A gente sabe que a árvore, por si só, ela é capaz de se cuidar. Mas a gente sabe que quando ela está sob estresse, ela vai ficar suscetível a praga e doença. Então, daí a gente vai e ajuda. Mas a gente sabe que o estresse é o pior problema que existe. Utilizam-se várias estratégias, que são aquelas que a gente falou, boas práticas sanitárias e nutricionais, prevenção, controle biológico, controle químico, controle mecânico, que é, no final, o que a gente chama de manejo integrado de praga e doença. Outra coisa que a gente precisa ter para cuidar de árvore é isso aqui. A gente precisa estar associado à Sociedade Brasileira de Arborização Urbana para estar junto aqui, sempre discutindo esses assuntos. A gente precisa, junto à ISA, fazer o exame de certificação, ficar um especialista. Isso faz parte para você saber cuidar de uma árvore. E a gente sabe que, cuidando de árvores, a gente cuida de pessoas. É um dos poucos trabalhos que a gente faz, que a hora que você faz para uma coisa, imediatamente você já trabalha com outra. Eu vou pedir para o Pedro mais cinco minutinhos, porque você vê em seguida, dez minutinhos só de mais de atenção, de tempo, que eu queria mostrar uns filminhos para vocês. Então, é isso. Obrigado.